E aí pessoal, beleza? Se você está um pouco desorientado de como estudar xadrez corretamente, em todos os aspectos, tática, estratégia de finais, repertório de aberturas e como conciliar isso com a prática, dá uma conferida no site da Casa Xadrez, www.caxadrez.com, dá uma olhada lá sobre as possibilidades de aulas tanto comigo, individualmente, ou em grupos pequenos, ou com o Júlio Lapertosa, que é um dos melhores treinadores do Brasil. Beleza? Dá uma conferida lá e depois me avisa, entra em contato comigo nas redes sociais e a gente segue a conversa. Valeu, é nóis! A Polônia ganhou da Índia e a Kilbaza, que está com 100% na Olimpíada, ganhou mais uma. Foi a única que ganhou do match, inclusive. Caramba, a data está fazendo... Ela está com 9 em 9. Ucrânia 2x2 com a Geolia, Bulgária perdeu para o Cazaquistão 3x1, Azerbaijão 2x1, 1x1 na Mongólia, na mesa 5, Alemanha e Inglaterra, um massacre alemão ali. O Brasil... Onde está o Brasil? Nossa, Índia 2 fez 4x0 na Suíça. Brasil, Brasil, Brasil... Perdeu o Brasil... Peru e México 2x1,5 para o Peru... Venezuela perdeu para o Irã, 2x1,5... Argentina ganhou de 2x1,5 para o Singapura. Cadê o Brasil? Em qual mesa? Mesa 28. 4x0 na Inglândia. Bem... Tá, mas... Vamos ver, então, agora, a primeira classificação. Depois esse 4x0, Brazuca. A Polônia é a líder, empatado ali junto com a Índia, Cazaquistão e Geórgia, todo mundo com 15 pontos. Aí vai para o critério desempate número 2, né? Que o primeiro critério é... É... Vitória do match vale 2, empate 1, derrota 0, né? Independente do placar. Aí o segundo desempate é o seguinte. Pega os placares das equipes adversárias, que o país jogou. E aí, por exemplo, pegou uma equipe lá que só fez 4x0. Aí vai somar todos os 4x0 ali. E aí vai dar um montante. Aí depois pega outra equipe e faz a mesma coisa. Então, é a soma dos pontos adversários, assim, contando as goleadas, né? A Polônia, teoricamente, pegou adversários que estão pontuando melhor, né? Por isso que ela tá na liderança aqui. Mas ainda tem duas rodadas aí. Inclusive... Opa! Pera aí. Ah, agora sim! Porque o som tá... Boa tarde, Molina. Vai invadir o milhará hoje. Vamos. Valeu aí. Walter Pinheiro, é nóis. Não, Walter e Irpinheiro. Então é isso. É... O que que acontece aqui? A Polônia, então, tá ganhando um critério desempate por enquanto. Mas Índia, Cazaquistão e Georgia estão empatadas ali. E eles devem se enfrentar agora, né? Essas 4 aqui. Depois vem um bolo de 14 pontos. Ucrânia, Azerbaijão, Armênia, Alemanha e Indonésia. E vamos ver aqui o Brasil. O Brasil tá em 37º com 11 pontos. Argentina, 29º. Peru, 23º. Cuba, 17º e etc. Bem, vamos ver o desempenho da polonesa ali, né? Que tá com 100%. Aqui o Baza, ela tá fazendo... É tipo o Google Cash versão feminina. Ela tá com 9 em 9. 3.013 de performance. Ganhando quase 30 pontos de rate. Caramba! Impressionante. Surreal. Tá. É... Os outros membros da equipe feminina da polona estão fazendo performances normais, né? Pro hate até, né? Mas ela tá destruindo, né? A polona vai pegar a Georgia. Mais um teste de fogo aí. Acho que é... Com certeza absoluta. Ela é a única 100% na Olimpíada. Porque o Google Cash não tem mais lá no absoluto. Tá. Vamos ver o desempenho da equipe Brazuca. É um momento. É... A Júlia e a... A Júlia e a Teral são as melhores, né? Da equipe. Depois a Katia, depois a Gasola e depois a Ellen. É... É... A Teral foi poupada nessa última rodada. Tá todo mundo ganhando hate, com a exceção da Katia, que tá perdendo uns 7 pontos, né? Então tá desempenhando ali, próximos ali do hate delas, né? E o Brasil vai pegar a República Tcheca. Vamos ver depois o desempenho da República Tcheca aí. Bom, antes dá uma olhada aqui no imparceramento. De amanhã, imparceramento geral, né? Índia 1 e Cazaquistão, Geórgia e Polônia, Alemanha e Ucrânia, Armênia e Azerbaixão, Estados Unidos e Indonésia. O Brasil tá na mesa 17 contra a República Tcheca. Israel vai jogar com a Argentina na 13. E Espanha e Peru na 11. Depois vai pegar a Eslováquia na 7. Tá, vamos ver como é que tá a República Tcheca aí. Eita, 4 WGMs e uma não titulada. Inclusive a não titulada tá desempenhando bem, inclusive. É a que tá mais vendo hate até. É, uma equipe... Mas eu acho que não tá... Em termos de hate, assim, não tá tão absurdo comparando com a equipe brasileira, não. Deixa eu ver como é que foi o desempenho da República Tcheca. Teodos de Andorra, tá? Argélia. Perdeu pra Georgia. Teodos do Canadá. Teodos da Finlândia. Empatou com a Índia 2, olha. Empatou com a Espanha. Empatou com os Estados Unidos. E perdeu pelo placar mínimo pra Cuba. Essa é... E a equipe número 23. Só pra ter uma ideia, Brasil é a equipe número 36, né? Vamos agora para o Open. O Open, então, a gente teve... Seguintes resultados. Índia 2 e Azerbaijão. 2 a 2. Então, a molecada prodígio da Índia segurou a Azerbaijão e foi no milagre. A partida do Pragnananda contra o Durar Baile foi emocionante. Saduani perdeu pro Abasov. O Cash não tem mais 100%. Empatou com o Mamediarov. Uma segue invicto, né? 8,5 e 9. E o Sarin empatou com o Mamedov. Os becos estão 3 a 1 na Armênia. Cê tá louco! E o resultado me surpreende um pouco. Apesar de que as duas equipes são bem equilibradas em termos de hate. A Bidu Satorov segurou ali o Sargsyan. Quer dizer, segurou assim. Os dois tinham um hate parecido, né? E a Yakubov, Evi, Nordbeck, né? Empatou com o Mamedi. E os tabuleiros 3 e 4 do Uzbekistão acertaram. A Armênia, então, perdeu a liderança. Holanda, 2 a 2 com o Irã. O Varmerda empatou. Todo mundo empatou, né? Iri, Comparran, Varmerda ali no tabuleiro 4 empatou. Estados Unidos ganhou apertado da Grécia, 2,5. Nossa, Estados Unidos, tá? A Aruana ganhou. A Aruanian perdeu. Sol ganhou e Lenny empatou. E o Brasil perdeu 3 a 1 para a Índia. O Sup e o FII empataram. O Crico e o Diamante perderam. E aí a gente vê, por exemplo, Turquia ganhando o Peru de 2,5 a 1 para a Inglaterra. O Crici e o Tristan perderam. O Cuba perdeu de 2,5 a 1,5 para a França. Chile, 3,5 a 1 para a República Tcheca. E por aí vai, né? O pessoal sempre pergunta de Portugal. Antes aqui, Noruega, 3 a 1 contra a Indonésia. O Kalsen ganhou. Portugal, Uruguai, 2,5 a 1,5 para a Croácia. E Portugal, Portugal, 2 a 2 para a Suíça. É um baita resultado, eu acho. É forte. Vamos ver agora a classificação. Então, os bequistão... Caramba! Olha, os bequistão que tem uns prodígios ali. Os bequistaneses. Está com 16,7 vitórias e 2 empates. Acho que é a única equipe invicta, né? No absoluto. Índia 2, os prodígios de indianos. Está em segundo lugar com 15 pontos. E a Armênia em terceiro com 15 pontos, né? Aí depois vem a Índia 1 e uma galera com 14 pontos, né? Índia, Holanda, Debajão, Turquia, Irã, Estados Unidos e Sérvia. O Brasil está em trigésimo com 12. Passamos até o Peru, né? O Peru está com 12. Portugal está em trigésimo quinto. Argentina em quadragésio. Vamos ver o emparceramento. O emparceramento é Índia 2 contra os bequistão. Isso aí vai pegar fogo, hein? Valendo diretamente a primeira colocação. Azerbaijão e Armênia, países rivais históricos, né? Vai pegar fogo também. Estados Unidos e Turquia, Irã, Índia, Sérvia e Holanda. O Brasil na 17 pegando o Canadá. Dá para acertar a equipe canadense, hein? Inclusive a gente é melhor ranqueado que eles. Então o número 44, o Brasil é 28. Deixa eu ver se tem outro emparceramento interessante. Noruega do Carlsen já está na 11. Se recuperando, vai pegar Moldávia. Peru e Geórgia na 15. Colômbia e Dinamarca ali perto do Brasil na 19. Onde está a equipe cubana que eu não estou vendo? Ah, Cuba e Portugal na 22. E Argentina na 21 contra Singapura. Vamos ver aqui a Copa H-Prenta Chivelli, que é o somatório do absoluto e do feminino, né? Aí descobre-se o melhor país, né? Mostra até a lista completa. Brasil na 34ª colocação. Com 23 pontos, né? Na frente da Argentina. O melhor sul-americano performando nas duas categorias é o Peru, 27º. Sempre gosto de acompanhar Cuba. Cuba está em 26º. Do lado do Peru, né? E os melhores países somando as duas categorias é a Índia-Armênia e Índia 2. A Índia 2 aí. 29, 29, 28. E o Azerbaijão logo depois. Tá. Vamos ver aqui aquele lance dos melhores por categoria, né? O performance. O Gullcash, ele é performance. Ele está 3.031. Ele não tem mais 100%. Ele está com 8,5 e 9. Mas olha a diferença dele para o Couser, né? Que está fazendo 2,8, 7, 1. Ou para o Guiri, que está fazendo 2,8, 5, 2, né? Aqui até figura o Supi fazer a performance de 2,6, 4, 4, na décima nona aqui no tabuleiro 1, né? Fia é décimo 4 no tabuleiro 2. Tem mais algum brasileiro? Não. E vamos ver aqui como é que está a performance do Brasil. Supi, Fia e Krico ganhando hate. Diamante da C perdendo. Melhor da equipe parece que é o... Em termos de performance, é o Supi. Em termos de ponto, é o Fia, né? E o Brasil vai pegar... Eu posso perder para a Índia de 3 a 1. Vai pegar o Canadá. Vamos ver como é que está a equipe do Canadá. Canadá tem equipe que tirando o Eric Hansen, todo mundo tem menos de 2,5. Então, se acertar o Eric Hansen, ou pelo menos empatar, Essa equipe a gente é favorito, né? Como foi o desempenho do Canadá até agora? Ganhou da Libéria, de Uganda, da República Tcheca. Empatou com o Irã. Perdeu de 4 a 0 para a Holanda. Empatou com a Romênia 2 a 2. Ganhou da Escócia. Perdeu para a Turquia de 3 a 1. Meteu 4 a 0 na Letônia. E agora vai jogar com o Brasil. Vai ser complicado. Como o Brasil está de brancas, Eu imagino que vai ser Sup, Eric Hansen. Esse Raja Panagi aí Vai de brancas contra o Fia. O Krikow vai contra o Nicolai, eu imagino, né? Deve... É, não sei se... É, eu não sei. Será que eles vão jogar com 1, 2, 3 e 4? É, vamos supor que seja, né? E o Preutu deve pegar o Diamante, O Diamante e o Diamante de Pretas. O que mais? Deixa eu acompanhar lá a Índia 2, Como é que está a performance ali de... Prodígios Indianos. Sempre. E ao vivo, estou falando sobre a nona rodada da Olimpíada. Então, o Gukesh não tem mais 100%, Mas ainda está ganhando lá sólidos 31,1% de rate, 3.031% de performance. Mas o resto da equipe está todo ganhando rate, né? Sarim, Pragnananda, Adibam e Stadouane, né? O que está fazendo menos pão da equipe é o Adibam, Que é o mais velho, inclusive, da equipe, né? Está fazendo 3,5 e 5, né? E não jogou todas, né? Eles vão pegar... Os B que estão. Vai ser um confronto interessantíssimo. Então, acho que é isso sobre a classificação, né? Agora... Vamos para os games. Vamos começar aqui do feminino do Brasil. Foi 4x0 contra a Islândia, né? Vamos ver como que a Ellen ganhou dela. Aprendendo uma London. Tranquilíssimo. Aqui, posição. Peso é 5. Dois pontos. Valeu, Kronos Br. Pelo Prime, é nóis. Aproveitando, né? Quem quiser dar uma força, exclamação Prime, ou exclamação Sub, aí, para virar inscrito do canal, ó. Aqui, o preto tem vantagem, né? Tem mais domínio central, peças bem colocadas, sai fácil as peças, né? Talvez o dama é 7, era melhor. C4 eu não gostei. Geralmente, essa posição a gente não quer enfraquecer a casa D4. Por que não o B6, B6, B7 e coloca as torres no meio, né? Esse plano está equivocado aqui. Não é assim que joga essa posição. Ela está tentando fazer esse ataque, mas... Esse ataque é incorreto, ao meu ver. Foi inferior, né? Tomar aqui um A4. Vamos ver, fechou ela da dama, agora ninguém enfraqueceu a casa D4. Vamos ver como é que ela ganhou isso, hein? A posição está sinistra. Ela é 6. Chegou a H7. É porque vai cair D5 ou vai que... Nossa, ficou ruim aqui. Nossa, minha ação acilada aqui, hein? É, se o branco joga, por exemplo, o dama E4, está ganho, né? Jogou esse e perdeu a dama. Numa rasteirinha. É, faz parte. A BD. A ACV2, de 1784. Vamos ver a Gazola. Como que a Gazola ganhou da... Nome complicado ali, uma jogadora de 1934. Isso aqui é uma variante petrociana da Índia da Dama. Tudo normal. Tudo normal. Tem que fazer C4 mais rápido. Normal. Fica aquela pressão lá no bispo. D6. Ah, como que é? Ah, entendi. Se jogar torre, toma D6. Torre, toma D6. Dama D6. Não, não entendi, não. O que acontece se tomar aqui? Ah! Claro, né? Dama é 8, né? Jogou esse. D7. Eu não... Vai cair, não? O que é isso, meu Deus? Tudo pelo mate? Ah, esse lance aqui... É. Rolou uns lances estranhos ali por parte das pretas ali, que eu não entendi nada. Ah, tudo bem. Faz parte. Vamos ver a Catie, de pretas contra uma 1900. A Catie ganhou. Italiana, defesa dos dois cavalos. Minha super teórica. Super na modinha. Rock, rock. O branco perde um... Sacrifica um... Quer dizer, o branco ganha um peão que o preto sacrificou, mas... As pretas ficam melhor desenvolvidas, né? O que acontece se tomar em E5 aqui? Como que é? Ué, tem que tomar em E5, né? Se não tomar... Acho que isso é cavalo F4 aqui, se não me engano. É um negócio assim. Não, não é cavalo F4. Dama é F6, que é o lance. Cavalo F3... Aí, G5. Ah, eu acho que eu já vi o Fier jogando um negócio dele. Segui o bispe F1. Olha o desenvolvimento das brancas, que horror. Tem que desenvolver as peças, velho. Ixi, agora vai levar todos os mates do planeta, né? Olha esse ataque na coluna F. Devastador. Não, aí já era. Aqui. Paixão e vela preta. Sinalizou virtude. Não, sinalizou um ataque. Não, parece que deu algum olha aqui. Tinha alguma vitória mais rápida ali, parece. É, continua o rei branco muito exposto, né? E também tem dois pinhões passados aqui, né? Que podem ser úteis nos finais. Mas parece que errou aqui o ataque de alguma forma. Tinha algum jeito aí de arrematar. Ah, sim, foi um belo arremate. G2. Se tomar G2, ganha o final tranquilo, né? Se jogar F2, vai fazer dama, né? Um belo arremate. Mas eu acho que a Katia se enrolou ali um pouco na hora de arrematar. Eu acho que tinha uma vitória mais rápida, eu imagino. Vamos ver a Júlia, como que ela ganhou, da 2070, da Islândia. Ah, Pitaknikova. Enfrentando aqui uma siciliana Taimanov. Com A3 e F4, né? Variante F5 é normal. Isso aqui é tudo até normal nessas posições. Tomar em G4 é sempre arriscado, né? Porque fica esse reizão no meio, né? Como é isso aqui? Tomar o bispo... Cavalo F6, será? Por que isso aqui, se tomar o bispo? Aí tem que tomar e bispo... T7. Bizarra essa posição. O gol deu uma C6. Engraçado, tá falando que o branco tá ganho aqui. O preto tá ganho. Tinha que tomar a torre aqui, na cara e coragem, né? Mas é mega... Mega confuso isso, hein? Corajoso tomar essa... Talvez era o que tinha, né? Caramba, a Júlia tá agressiva, hein? Se tomar em D1, dá uma G7, né? Parece que pendurou aqui as pretas, né? Nossa, que posição louca! Agora... O branco consolidou. Não pode rocar, que leva duplex em E7. F5? Oi? Onde foi nada esse final aqui. E aí, GG, né? Nossa, partida agressiva das brancas, hein? Surreal. E com isso, o Brasil fez 4x0. Tem uma outra partida no feminino que eu quero ver, que é a da Kilbaza, que... Inclusive, deu a vitória no match pra Polônia contra a Índia. Índia 1. Vamos ver se essa Kilbaza é toda essa Coca-Cola mesmo. Tá com 100%. Uma... Rui Lopes. Variante com cavalo é 7, aí, né? Não, quer dizer... Peraí, deixa eu voltar aqui. Foi a ordem BC5 primeiro, né? Com cavalo é 7 depois. Tá. O branco aqui tem uma vantagem dinâmica, né? E um... Que é um isolado que é bom nessas posições, né? Muito abertas. O jogo posicional aqui da Kilbaza tá... Tá muito bom. Então, um momento, vamos ver. É cá, viu, até agora. Parece que deu uma titubeada aqui. Tá caindo um pinhão em D4, mas cai lá em C7, né? Vai ganhar esse final? Eu quero até ver como é que vai ganhar esse final. Tudo bem que não é um final empate morto, mas... Agora, acho que eu entendo. Ainda tô na dúvida como é que vai ganhar isso aqui. É, aqui eu acho que se ela... Factor B3 não era a melhor chance. E depois eu levo o rei. Tem o final do Karpov, parecido com isso. Tá. É, esse final, teoricamente, é pra empatar, mas... Como é que ela vai ganhar que eu... Esse final não é vitória. Continua sendo empate. Tô achando que a jogadora de brancas vai cometer algum erro garrafal, hein? É, aqui é meu ver, quando joga H4, na minha opinião, tem que tomar... E daí, rei G6 e rei H7. Ou até, pensando bem... É... Acho que uma linha melhor... É, por exemplo, contra H5... É vir com rei, né? Ainda mais que esse pião protege dos possíveis cheques de torres, né? E... Porque aqui tem um detalhe que é o seguinte... A ideia das brancas é jogar H5, H6... Tirar a torre... Ameaçando fazer dama e ganhar a torre. Vou fazer uma sequência aqui qualquer, aqui. Por exemplo... Sei lá... Torre... Qualquer coisa aqui. Aí eu jogo H5... H6... E ganho assim, né? Que aí tem que tomar o pião. Esse é um golpe velho, né? Dessas posições. Então ela só precisa evitar isso, né? É, aqui já... Nossa... Meu Deus! Meu Deus do céu! Não pode ser rei F7 aqui nunca. É rei H7. E sem contar que rei F5... Dá pra... Não, mas... Jogou mal aqui as pretas. Não, esse aí... Não ganha aqui com H6? Como que é? Ah, entendi. Se jogar H6 agora, tem rei G6. Acho que o final é jogar F4, F5 e H6. Tem que ter esse refinamento aí. E agora ameaçou F5 e o rei tá preso. Nossa! Ainda assim, a forma das brancas ganhar foi... Instrutiva. E agora o rei vai pra G5, né? Pô, finalzinho bacana, hein? Tu quer saber. Agora, por exemplo, ameaçou esse, né? E agora o peão de F ganha. Esse aqui é um final teórico. Qualquer livro de finais de 2 vai ter esse final, né? É... Pelo seguinte. O peão F dispara. Além de ameaçar fazer dama. Sempre que tomar em F7, vai ter o golpe de torre H8 ou H7. Final bacana esse aqui pra estudar. E aí GG, né? Essa posição é tudo teórico em finais de 2. Nossa, vai achar. Ele ainda tá tiltado agora, né? Perder esse final aí. 2,443 de H8. Lamentável. Lamentável. Vou até salvar esse game aqui. Pois bem. É, mas aqui o Baza fez o dever de casa dela, de finais, e tá com 9 em 9. É, mas aqui o Baza fez o dever de casa dela, de finais, e tá com 9 em 9 em 10 em 10 em 10 em 10 em 10 em 11 em 11 em 11 em 11 em 12 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 em A CIDADE NO BRASIL